Olha meus amigos, um homicídio foi registrado no município de Rosário do Catete na manhã de hoje. A vítima, Jonas Lelis Veloso, 34 anos de idade, estava na rodoviária do município. A guarda municipal de Rosário do Catete e a polícia militar já prenderam os suspeitos pelo crime. Um maior de 18 anos e um menor de idade. Vocês vejam aí as imagens lá do local, local do crime. Olha, nós estamos com o repórter Marcos Couto. Ele conversou com o secretário de Segurança Pública do município e tem as informações, põe na tela que o povo quer ver. Secretário Municipal de Segurança Pública do município de Rosário do Catete, Marcos Batista. Como foi essa ação da guarda municipal e depois contou com o apoio da polícia militar? Então, hoje pela manhã, por volta das 8h50 minutos, a guarda municipal foi, de Rosário do Catete, foi acionada via 153, dando conta de um homicídio aqui na rodoviária municipal, que a qual fica dentro mesmo, no centro, próximo a uma escola José Sotero. A primeiro momento, nós temos um guarda municipal, o qual fica fazendo a segurança dessa escola. Ele acionou e nós desiciamos uma equipe do BEP, que é o Grupo de Operações Táticas, para o local, colheu informações e chegou a informação de que os dois indivíduos que chegaram de bicicleta, sacaram uma arma de fogo e efetuaram três disparos contra um rapaz, o qual tem uma perna mecânica. Em ato contínuo, essa equipe fez diligência, fez rondas na área rural, vindo a visualizar na Fazenda Sacos os dois indivíduos. Foi acionado em apoio também a Polícia Militar aqui do DPM, o Sargento Lauro, bem como o Tático de Carmópolis, para vir em apoio. Então, foi feito um cerco a esses dois indivíduos nessa área rural, nessa propriedade Sacos, como é conhecida. E o primeiro a chegar aos indivíduos foi o GM, o comandante do Gote, no momento, o GM Souza, o qual fez abordagem a um dos indivíduos e, em seguida, o apoio aí do Sargento Lauro, também efetuando a detenção do segundo indivíduo. De imediato, os dois indivíduos não tinham como negar a autoria do crime e confirmaram os motivos. Eles preferiram não passar para a equipe, mas tudo se leva a ver que é a questão mesmo do tráfico de drogas aqui na região. Então, quer dizer que, possivelmente, é um acerto de contas? Possivelmente, um acerto de contas, tendo em vista que a vítima, que foi a vejada, que veio a óbito, que evoluiu a óbito, chegava informações para a gente de que ele poderia, e ele sempre estava em atitude suspeita aqui na rodoviária. Nós fizemos algumas abordagens, mas nessas abordagens não foi constatado nenhum inícito. Mas aí, o Induzido Vidas é de 18 anos de idade e é morador aqui do nosso município. O Lourão, Lourão Emanuel, é de 18 anos. O outro é um menor de 17 anos, o qual também já foi detido em uma ocorrência aqui mesmo, em Rosário. A ocorrência foi em Rosário, mas ele foi detido na Atalaia, no bairro Atalaia, onde foi detido suspeito também de tentar contra a vida de um suposto traficante aqui também no bairro Mutirão. Mas aí a Polícia Civil vai estar investigando tudo isso aí. Então, quer dizer que essa dupla, um deles aí do município, de Rosário, e o outro, a informação que eu recebi, que seria do município de Barra dos Coqueiros, procede a informação? É, procede. O menor, de 17 anos, ele diz que é morador da Barra dos Coqueiros e que estava aqui, alguns dias, na companhia do Lourão e, possivelmente, de um outro, de um terceiro indivíduo que possa ser que esteja envolvido. A Polícia Civil, o doutor Adelmo Pelágio, põe o depoimento dos autores e dará prosseguimento à investigação. Agora, a pergunta, secretário Marcos Batista, é sobre o crime em si. Eles chegaram a revelar exatamente o quê? Então, a motivação, eles não revelaram. Mas é muito comum, nesses casos aí que envolvem, então, que é sempre que envolvem, possivelmente, o tráfico de drogas, o silêncio é o ato imediato, o ato imediato dos autores. Entendeu? Perfeito. Secretário Municipal de Segurança Pública do município de Rosário do Catete, Marcos Batista, muito obrigado aí pela sua entrevista aqui na TV Atalaia. Obrigado, Marcos Conto. Eu gostaria de passar para a população que a nossa guarda municipal participou mais recentemente do curso de formação na Acadepol, na Academia de Polícia Civil do nosso estado, para um centro de excelência a nível nacional. Há uma parceria do município, do prefeito Etervinho Barreto, com a Secretaria de Segurança e o governador do estado, que vem trazendo qualidades aqui para os guardas municipais e, consequentemente, refletindo para a população. Obrigado, Marcos Conto. Uma resposta imediata, retirando de circulação, digamos, duas pessoas que, pelas informações, já haviam tido passagem ou vínculo com crimes cometidos, tanto na cidade quanto em outros locais. Agora, o que me chamou a atenção, Douglas, nesse curto espaço de tempo que nós estamos conversando sobre a segurança pública, é a denominação do município Barra dos Coqueiros. Nós tivemos, na matéria anterior, o comentário da policial militar que, de forma eficiente e eficaz, agiu em defesa dela, em defesa das outras pessoas que estavam. Isso que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, a gente vê que esta verdade não é uma verdade absoluta. Ocorreu dois fatos e que começam a nos preocupar. Primeiro, nós temos esses fatos ocorridos no mesmo município e com a mesma pessoa. Então, isso começa a preocupar. E o outro é nessa correlação em dizer que este menor de 17 anos, ele possui a sua residência no município da Barra dos Coqueiros. Ou seja, estaria em Rosário do Catete, entretanto, cometendo delitos. E o que nos leva a observar é a questão de que o tráfico de droga ele está vinculado nessas ações e começa a nos preocupar nesse sentido. É uma migração perigosa. É uma migração perigosa. Até porque nós sabemos da questão na Barra dos Coqueiros, dessa movimentação do tráfico de droga, que nos parece levar agora para Rosário do Catete. O que será isso? Precisa ser investigado, precisa ser analisado, para que nós possamos trazer, tanto para a população de Rosário do Catete, quanto para a população da Barra dos Coqueiros, a tranquilidade necessária e a proteção necessária e o combate incisivo. Aqui fica, para toda a população do interior, a importância de fazer a denúncia através do 181, tanto para o município de Rosário do Catete, quanto para a Barra dos Coqueiros, porque precisamos combater nessas duas regiões o tráfico de drogas antes que ele tome conta e fique difícil a ação policial nessas duas regiões. Coronel Marilson, você que já foi comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, a situação dessa policial, a bravura dessa mulher, que não se intimidou em momento algum com os dois bandidos enquadrando de arma em punho e ela não contou a conversa, sacou a arma e pá, 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 resolveu a situação. No mesmo dia, em outra situação, já na segunda vez, ela não foi vítima, mas uma amiga dela que ela conversava. A mesma coisa, os elementos anunciaram o assalto, ela foi lá e resolveu o problema. A gente observa, primeiro, a coragem de uma policial em duas ações distintas. E podemos dizer, sim, que trabalha no batalhão de choque, uma unidade extremamente operacional. Então, por que não se falar e se enaltecer promoção por bravura por um ato desta policial militar? Até para que a sociedade tenha certeza que reconhece a ação, precisamos, mais do que nunca, que a instituição Polícia Militar reconheça, através de promoção que é prevista na legislação policial militar para ações desse tipo. Até porque não foi simplesmente uma ação, foram duas ações. Mais do que nunca, se recomenda uma promoção por bravura por um ato como esse. Coronel Maurício Yunis, recentemente em São Paulo, uma festa do Dia das Mães, em um colégio, as mães todas reunidas, quando chegou um elemento, um noia, com a arma em punho. E lá estava a mãe de um aluno, uma policial militar. Ela observou atentamente toda a movimentação, sacou a arma, atirou e matou o bandido. Matou o bandido. Ela foi promovida. Promovida pela polícia e depois promovida pelo povo de São Paulo, já que ela foi eleita, deputada. É verdade. Eu acho que isso demonstra o que a sociedade deseja. A sociedade reconhece o trabalho das instituições policiais. Precisamos muito o reconhecimento também da própria instituição. E não tenho a menor dúvida de que isso seja analisado pelo comando da polícia militar, porque isso é de praxe. Precisamos enaltecer os policiais que realizam as suas atividades. E num momento como esse, num momento de crise em que vivemos em todo o país, nada melhor do que se promover, se justificar para a sociedade que o reconhecimento existe e precisa existir principalmente para os bons profissionais, para os excelentes profissionais, que é o caso dessa policial militar. É verdade. Essa se merece uma promoção por bravura, porque ela foi brava. Ela foi sensacional. Ela foi sensacional.